Ah, ah Sabe de uma coisa, rapá? Tava andando pela rua com a maior fome Chupando o dedo, plena Nova York Fiz saudade da comidinha lá de casa Ué, você não disse que era Melodo Marinhero, rapá? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei, entrei, entrei por engano Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação A popa e o convés, a proa e o de mão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim, eu já estava em alto mar Sem a menor chance e nem maneira de voltar Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum toscão Líveno, é forte e bom, Timão, Bangkok, Japão E eu aqui descascando batata no porão Líveno, é forte e bom, Timão, Bangkok, Japão E eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio A vim, abom, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Líveno, é forte e bom, Timão, Bangkok, Japão E eu aqui descascando, batata no porão Liverpool, Baltimore, Banco aqui de Japão E eu aqui descascando, batata no porão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Ô marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Ô marinheiro, marinheiro Ô quem te ensinou a nadar Ô foi o tombo do navio Ô foi o balanço do mar Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Ô entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei por engano, entrei de gaiaco no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiaco no navio Entrei, entrei, entrei por engano Entrei de gaiaco no navio Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha, esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um mês pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá? Ah, 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 ah E dentro do meu peito Não tem jeito, bate pra chão Ao som pés pra ficar louca Daqui a pouco posso virar E no balanço das aras tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, ele não vem não Não, 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 não Mas será que virá? Será? Ela é meu treino de futebol Ela é meu domingão de sol Ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock e roll nação Minha torcida gritando gol Minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia Ela é meu retiro espiritual Ela é minha história Ela é meu desfile internacional Ela é meu bloco de carnaval Minha evolução Galega Tento descrever Que é estar com você Princesa Todos vão saber Que eu estou muito bem Com você Ela é minha ilha da fantasia A mais avançada das terapias Meu play center Ela é minha pista alucinada A mais concorrida das baladas Meu inferninho Ela é meu esporte radical Poderosa, viciante Mas não faz mal Meu docinho Ela é minha ilha da fantasia Ela é meu médico receitou Rival do maravilha Mandando um gol Minha chapação Eu sou de minha ilha da fantasia Não faz mal Minha chapação Minha chapação Mas não faz mal Alega, nem dá pra dizer O que é estar com você Princesa, todo mundo vê O que eu sou mais O que é estar com você 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 E eu não quero conservar pra tentar ser feliz O que é estar com você As vezes eu falo com você As vezes eu falo com você As vezes eu falo com você O que é estar com você As vezes eu falo com você As vezes eu falo com você O que é estar com você Me abraço É pela paz O que é estar com você 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 Meu bem O que é estar com você 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 Música Sempre com você, sempre com você Sou louco, 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 louco Sempre com você, sempre com você Sou louco, 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 louco Sempre com você, sempre com você Sou louco, 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 louco Sempre com você, sempre com você Eu tô sentindo que a galera anda entediada Não tô ouvindo nada e não tô dando luzada E aí qual é? Vamos lá moçada Vamos mexer, vamos dar uma ditada Esse nosso papo anda tão furado É baixaria, dor de cor de bunda pra todo lado Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada e não tô dando risada E aí qual é? Vamos lá moçada Vamos agitar, vamos dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando não é um vereador, roubando é um deputado Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão De novo Eu quero me espalda, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra coroar a nossa falta de assunto Quando todo mundo canta junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enviar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Cu E só pra garantir esse refrão Cu Eu vou enviar um palavrão Cu Namorinho de portão Biscoito, café Deprimi meu irmão Conheço essa onda Vou saltar da canoa Já vi Já sei que a maré não é boa É filme censurado E o quarteirão Não vai ter outra distração Eu aguento calado Sapato, chapéu O seu papo furado Paris, lua de mel Rababa no tricô Jacrinha, novela O brotão do vovô Aquele tempo bom Que já passou E o dia de Cindy foi Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais O papai tem cuidado E já quer saber Sobre o meu ordenado Só pensa no futuro E é quem anda tão duro Não dou pra trás E acreditar em tudo Traer no mundo Anda muito mal Lá vem conselho Coisa e tal Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais Com o rapaz E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Direitinho E desse jeito E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Direitinho E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Com o rapaz E desse jeito Não tem mais Com o rapaz Depois da última noite De festa Chorando e esperando Amanhecer 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 Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega A alcança do silêncio daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia Amigos de água Amigos de água Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Se inscreva no canal 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 E aí Não importa se Só tocam O primeiro verso Quase na Fronteiras E aí Falso E aí E aí Sem Moramos E aí 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 Vem que a estrela saiu E ele vê a cidade dormir E tudo isso é meu e seu E tudo isso é meu e seu Então vamos rodar e rodar E rodar e rodar e rodar Cantando la, 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 la La, 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 la Cantando la, 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 la La, 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 la La, 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 la Cantando la, 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 la La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Porque os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você dizia eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem Não tem E aí Não tem explicação Tchau, tchau. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu uso óculos, e volta e meia eu entro com meu carro pela contramão, eu vou sem óculos, se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem, mas se eu tô triste eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém. Que você não olha pra mim, diz o que é que eu tenho de mal, que você não olha pra mim, mas eu só lembro que é legal. Tchau. 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 Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor igual ao teu Que eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede Não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Amor igual ao teu Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu Nunca mais terei, nunca mais terei Nunca mais terei, nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu 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 Eu tava preparado E fode a violência No meio da madrugada No meio da madrugada Com amor, com ódio, urgência Ou como se não fosse nada Mas nada perturba o meu sono pesado Nada levanta aquele corpo jogado Nada atrapalha aquele parali na esquina Aquela fila de cinema Nada mais me deixa chocado Nada Amor igual ao teu 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 Ninguém sabe de onde veio Só fala isso o tempo inteiro Não sei se é louco ou se é esperto Mas sempre que aparece uma gatinha por perto Vou culpar de qual é teu nome Por que essa cara de quem tá com fome Essa tua língua que eu não entendo Só fico ouvindo aquele som batendo Agora escuto por onde vou Na TV e no rádio Virou uma via em toda a cidade Só eu não entendo essa novidade Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Não me abandone Jamais So Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia ao seu nome Não me abandone Jamais Eu dizia ao seu nome Não há polêmica mais Não há polêmica mais Mina, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tô me deixando louco Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra onde a gente se amar Pela de uns incêndios Pois você é minha pitula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Esmerikundi Mas comigo Ela nunca se casa Na Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar É feijão com chabá Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é lindia Muita o mar do relíndia Você me deixa doidão Você me deixa doidão Muita o mar do relíndio Muita o mar do relíndio Muita o mar do relíndio Porque ela é lindia Muita o mar do relíndio 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 Oh yes No, 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 no Eu te love Espera aí que tem mais um pouquinho Tchê Se meus joelhos não Doe sem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Com os corais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Se eu ousar Marca tá na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu, pena! Valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, é, 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 valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, valeu a pena Valeu a pena, é, sou pescador de ilusões, 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 sou pescador de ilus